Pois é cara, o dia chegou. Um comunicado oficial pela própria Sony foi postado hoje, segunda, primeiro de março, que a Sony está encerrando as suas atividades na área, no caso no setor de TV, câmeras e equipamentos de áudio, então deu até aquela assustada cara, a única primeira coisa que você vê de Sony, caramba, jogos e tal, games, a indústria de games, ainda mais se a gente lembrar do fato da Nintendo, que a Nintendo saiu do Brasil também, aquela vez, aí caramba, mas ainda bem que a Sony tinha até comunicado isso, como diz até mesmo aqui a matéria usada de fonte, que em setembro de 2020, a Sony já havia comunicado que ela, no caso, estava já com planos para isso, para realizar tal feito, então é uma coisa que fica meio que uma icógnita também, né cara, porque aqui eles dizem que é para eles estarem mais preparados para o setor externo, eu vi até umas pessoas zoando, fazendo uma brincadeira e tal, de por exemplo, não conseguirem concorrer com, por exemplo, a Samsung, a televisão da Samsung e tal, os equipamentos da Samsung, por exemplo, vi até umas pessoas fazendo essa brincadeira, então é meio que, ué, qual seria realmente o principal motivo deles estarem encerrando? Será que é realmente uma falta de lucro de clientes, pessoas, comprando esses produtos, por conta da concorrência alta? É possível, é uma possibilidade, mas, abre aspas para um trecho da matéria aqui em específico, abre aspas, A Sony já tinha comunicado, em setembro de 2020, que iria encerrar suas atividades comerciais no Brasil, no final de março de 2021, e irá encerrar as produções dos equipamentos como TV, câmeras e equipamentos de áudio, e hoje, 1º de março, veio um anúncio oficial publicado no Instagram da Sony, onde foi divulgado o seguinte comunicado, E aí tem a imagem, a postagem do Instagram oficial deles, falando mais abertamente sobre isso. Então, beleza, pra gente que consome mais a questão de jogos, de games e tal, não é tão relevante assim, talvez não vai ser algo que pode impactar tanto assim nessa questão, Porque aqui, se for seguir na matéria, eles até falam, na própria imagem, que eles falam que ainda vai ter assistência. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem esses produtos da Sony, eles ainda podem recorrer à assistência, a assistência ainda vai estar disponível. Só que, ela não sabe até mesmo até que tempo, até quando poderia estar disponível. Mas, é uma coisa até mesmo que debatível, né, cara? Porque, os motivos em específico, pra essa retirada de TVs, e afins, A gente, na verdade, não precisaria nem necessariamente estar comunicando este feito. Mas, é simplesmente pelo fato da Sony também ser uma grande marca na área dos games. Mas, uma coisa, uma notícia, tanto quanto curiosa, tanto quanto interessante sair disso. Mas, fica aí a dúvida, e comentários alheios podem ser debatidos. Podemos conversar sobre isso. Mas, no mais é isso. Até a próxima.